Atravista com o Major Wilson Belo. Major, que propostas o senhor está vindo aqui para apresentar a Secretaria de Educação? Nós estamos trabalhando no sentido de fazer uma cooperação técnica e educacional no que diz respeito ao projeto social Bombeiro Mirim e o projeto social Golfinho. Na realidade, a educação, o ensino fundamental e médio pode ter o reforço, tanto escolar como também competências socioeducacionais no que diz respeito aos alunos. No horário extra em relação à escola, a criança pode tentar aprender novos conhecimentos e também reforçar bases como religião, a parte de cálculo, redação, matemática e todos esses conhecimentos. Além também de cursos profissionalizantes que o Bombeiro Militar faz no sentido de apoiar a base de outras profissões. Nesse caso, Major, qual é a participação do município? Isso. O município faz a parte de uma equipe socioeducacional junto com professoras, professores, também assistentes sociais e psicólogas para que essa criança que esteja em ação ou condição de vulnerabilidade social seja apoiada tanto na questão do incentivo às questões familiares e também na parte de desenvolvimento educacional. O senhor já tentou outras vezes estabelecer essa parceria com o município de Codó? Isso. Na realidade, toda a nossa gestão de políticas públicas voltadas como órgão estadual, nós fazemos frente às questões educacionais. O Corpo de Bombeiros Militar tem esses projetos sociais voltados para a educação e apoio às crianças dessas regiões. E também defendemos, também na gestão anterior, para fazer apoio à Prefeitura Municipal. Secretária Municipal de Educação, Raquel Paula. Secretária, ouvindo aí as propostas do Corpo de Bombeiros, o que a senhora tem a dizer? É possível? Há viabilidade de implantar nessas propostas? Existe a possibilidade muito grande, até porque a proposta que nos foi apresentada é algo muito valioso para a educação. Nesse momento, onde estão dispersos todos os princípios éticos e morais, a questão de cidadania, o exercício propriamente dito dessa cidadania, então, o Corpo de Bombeiros nos vem com uma proposta bem inovadora, onde podemos também estar fortalecendo os laços desses alunos com as suas famílias, com outras pessoas da comunidade, questão de inter-relação, além de estar fortalecendo também os conhecimentos no contraturno. Então, assim, é um projeto maravilhoso, que nós temos a intenção de abraçá-lo e conseguimos colocá-lo em prática aqui em Codó. Então, vamos lá.